As Estrelas do Céu Correm 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 Bem, muito boa tarde, o canal Ilha 3 encontra-se aqui num sítio chamado Nasta Água, portanto Nasta Água vem a ser um conjunto de nascentes que existia aqui na Serra do Morião, na Vertente do Sul, onde abastecia a cidade de Angra, onde havia aqui várias razanhas, porque a força da água trabalhava com várias razanhas e portanto nesta zona fui encontrar uns imigrantes que moraram aqui nestas casas e sabem muito a história disto aqui, portanto eu vou começar aqui por o senhor, como é que se chama? António Ferreira Sou António Ferreira, portanto Nesta casa que está aqui atrás de nós E é da idade de 5 meses até a idade de 16 anos, quando eu embarquei para os Estados Unidos Portanto, como é que era a vida aqui antigamente? Belíssima Isto aqui foi sempre muito fresco, a gente aqui ainda tinha navoeiro, chovia como chovia nas outras bandas, porque é assim mesmo, e aqui haviam 5 famílias, aqui haviam 5 munhos, e da minha idade havia só, havia mais 2, um que era o irmão do meu cunhado, que está no Canadá, E um outro que foi para o Brasil, já faleceu, que era o Adalberto, filho do José Negrim, e tinha um outro irmão, que era mais velho, mas este também já tinha ido para o Brasil. Mas da minha infância foi, a gente criamos-se aqui dentro, eram mais ou menos 3 que a gente, da mesma idade, meu cunhado depois era mais velho, o Sr. José Negrim tinha 2 filhas, que eram muito mais velhas, tinha um filho que está na Califórnia, na cidade de Catarei, e que é o Hélio, também, ele nasceu aqui, e ele já está com, quantos, José? 80 e... 86. 86. 86, e ele nasceu aqui, nasceu naquela casa, que o pai dele comprou um munho ainda solteiro, e aqui deste lado havia aqui mais 2 munhos, era o tio João Padar e o tio Júlio Pintedo, eram os nomes que a gente conhecia naquela época. O Sr. morou aqui ou trabalhou para esta pessoa? Não, eu morei aqui. Portanto, já casado? Não, 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 eu vim para aqui com 5 metros e 10. Com 5 metros, portanto, o seu pai morou aqui nesta casa? O meu pai morou aqui e a minha, não, vim para aqui com o meu pai, a minha mãe e a minha irmã, e aqui vivia até embarcar para os Estados Unidos. Ok, o que é que se moia aqui? Milho, trigo? É milho e trigo. E depois o Sr. também distribuía? Comecei com a idade de 10 anos, quando eu saí da escola, com a carroça para a Terraschã. A nossa freguesia era Posto Santo, Boa Hora, Terraschã, Bicas, Pico da Urso, Fieras Pretas, Ladeira Branca e Espegão. E talvez para trás, para aqui. E agora conta-me como é que era, portanto, as pessoas é que vinham cá trazer o milho e o trigo? Não, não, não. Vocês compravam e vendiam? Havia muita gente que tinha o semelho, a gente ia pescar, trazia, moia e levava no outro dia. E o que não tinha, a gente comprava milho, comprava muito milho na Ribeirinha, a gente ia para os seletes, a gente comprava milho e vendia a farinha a eles. Muita gente não tinha milho, só comprava em farinha. O meu pai teve, à roda de 16 anos, o meu pai teve este negócio aqui. Portanto, isto como é que era as contas da pessoa que trazia o milho? Quanto é que ficava para o Meloiro e quanto é que ficava para o Meloiro? Geralmente, se a gente trava a maquia, como a gente dizia, trava a maquia era quilo e meio. E se não trava a maquia, eles pagavam em três escudos, para moer um alqueiro de milho. Sim, senhor. E essa maquia dava para o Meloiro? É, pois era naquele tempo era assim, pois até não, eles diziam que a gente roubava, mas eu não me parasse. Portanto, a sua senhora conheceu aonde? A distribui farinha, não? A minha senhora é uma história. A minha senhora, a minha irmã, casou para a Grota de Moedo e, pois o meu sogro tinha à venda ali na Grota de Moedo, e de manhã, quando eu ia para cima, a gente tinha, o meu pai tinha um mui, mas tinha lavoura. Ontem aqui, os armazéns todos, a gente tinha que fazer aquela terra, e ali, quem vai na Caná, obrigado a aquela, ontem aquelas casas naquela lata, aquela terra era do meu pai, ali herdou dos meus avós. E a gente, depois a minha irmã, ela teve o seu filho e o meu pai, dava um, parece que era um litro de leite lá que era. E todos os dias de manhã, a gente cadia para cima, a gente, eu ia lá levar o leite, que vinha para trás e ia buscar o leite. Quando ias para trás e o que é que trazia, trazia os bilhetins das namoradas e desafiava-me a mim, e a uma prima minha, que eu ia ver a minha avó, e depois a gente metia a mão na Lisbeira e num lado e a minha prima no outro, para ler, mas um dia eu descozei a Lisbeira e disse, olha, este cagado. Elas iam para a minha casa e elas, eu tinha um achete, e elas punhiam-se em cima da chete e ele aos pulos, pintavam a manta. Aquele namoro que me sofreu na minha casa. Ainda te vais namorar, mas tu ainda vais cair, e eu disse, é, não quero rapazes mais novos, porque eu sou mais velho, mais de um ano, e eu dizia, vais-te acabar de criar. Ah, mas naquele tempo não havia telefones, não havia nada, e agora havia raparias e rapazes que escreviam bilhetes para namorados, como eu andava por aí, só ia trazer os bilhetes. Mas nadava naquele dia, as raparigas, só trazia, que era para desafiar a gente. Já tudo se passou. Começou com uma brincadeira e... E a senhora como é que se chama, então? Eu sou Leontina. Leontina, portanto. O meu pai era o João Ferreira da Costa. Portanto, e a senhora conheceu, foi-me lá em cima na... Eu já o conhecia, eu já o conhecia de meio a dia de família, a gente vinha aqui aos Tours, à Lapinha, já o conhecia mais de novo, mas a gente dizia-se-me, não queria ir para a América, teve dois rapazes que me fizeram em namoro, e eu dizia, deixa a minha terra, nunca deixo os meus pais. Eu disse à minha mãe, eu gosto dele, e eles estão a falar que vão embarcar, e agora nunca mais o vou viver. E ela disse, gostas dele, e se ainda quero deixar vocês, e ela disse, a gente a vive toda a vida, e se gostas dele, que a gente está a ter visitado, o prazer, foram muitas vezes... De visitarem a gente doze vezes. Eu gostei, também viemos aqui, e nunca me arrependo, e que há pessoas que dizem, isto é a minha terra, que eu gosto muito dela, mas formámos a nossa vida lá, sempre gostei muito da América, e não estava mal aqui. E o dia que eu a pedi a meu sogro, na Praça Velha? Com dezesseis anos. Com dezesseis anos, e meu sogro disse, eu vou-te dizer que sempre tu vais para a louça. Vais para a louça a porta. E eu disse a ela que ao cabo de dois anos estava aqui, e ao cabo de dois anos vim, vim com dezoito anos, casámos, e formámos uma vida, e eu... Tinha quatro filhos, um perdido num acidente, o Tonho, tem uma família grande, oito netos, dois virginetes, a minha neta está à espera de mais um menino, a gente é uma família muito unida, quando senta à minha mesa, é mais de vinte. De consola. De consola, uma alegria. E as minhas noras são americanas, mas gostam muito da comida portuguesa. Trouxe agora o meu filho mais velho, o Dejan, e a minha nora, a Leona, a minha neta, aquela que foi a representar a Santa Isabel, e o namorado dela, os outros, pois, ficaram. Um ficou a olhar para o nosso negócio mais novo, e o do meio ficou a olhar para o negócio do meu filho, o Dejan. Ok, eu vou passar aqui agora ao senhor. Sim, senhor. Isso também tem muito para contar. Não é curta. O senhor vai-me dizer como é que se chama? José Toste. José Toste. E a senhora? Niveria Toste. Portanto, a senhora é a irmã aqui do António. O senhor estava-me a dizer que também morou aqui. Em 1948, o meu pai comprou esse negócio, e vivemos aqui, e vim para aqui com oito anos. Este aqui é Toste 14? Até aos 14, e depois o meu pai vim, deu o pai daquele. Ok. E depois, porque com coincidência, o moleiro gosta muito de meter a mão na saca. Eu, o Antón, não havia outro negócio senão aquele. Fomos morar para o pisão, para o moinho do Tibizuco. Para fazer-se a história muito comprida, acabámos de voltar para aquele último moinho de cima. Ele tinha 16? Ele tinha 16. e saí daqui para ir para o Canadá. Mas a história mais importante da minha vida foi que eu gozei nesta casa e gozei na minha. Aqui era a minha janela preferida, mas a espada da janela era alta. E eu trazia camionetes, vim almoçar a casa e a hora melhor era a hora do almoço, porque a camionete chegava bem à janela. E então, aquilo era só à quinta-feira e ao domingo, ao domingo então é que era ali à frente. Foi o melhor que eu tive desse lugar. E a vida que a gente levava aqui era uma vida sã, saudável, era maravilhoso morar aqui. Pois mesmo com esta frescazão aqui e ouvir esta água a correr… A gente levantava-se e deitava-se com os mel rins a cantar, quando fazia vento aqueles calibres parecia a ser balas, que eram calibres assim com 8, 6 polegadas, aquilo abrandava tudo desde então já tinha mais receio, mas… Cheguei a passar tanto bêbado ali de baixo até aqui em cima sem saber qual era o caminho nem nada, mas dava tudo certo. Aí batia na parede, desviava-me mais um bocadinho. E a senhora conheceu aqui este senhor porque era ser vizinho? Eu a conheci-o e tinha 13 anos e namorámos-se-me 3 anos e depois casámos, a casei com 16 anos. E pronto, o seu pai aceitou bem aqui um camionista? O meu pai aceitou bem… Ele trabalhava mecânico e outro domo… Ele trabalhava na pedreira nessa altura. O meu pai aceitou e não aceitou, mas eu tinha uma minha que gostava… Queria-me arranjar namorados e um dia disse a ela e disse a meu pai a mesma coisa. Eu vou ir casar com quem a quiser, quem sou torto e elegida que não arranjo um homem. Vocês deixem-me da mão. E depois continuámos. Ele esteve em Santa Maria um ano, mas a quem eu namorei sabia que ele tinha acabado com essa namorada. Dali ao fim de 3 meses, ela voltou, tinha um irmã aqui… E o meu pai um dia chegou a casa e disse-me assim… Olha que essa rapariga está aí… E disse o pai não sabe não… Que ou vai acabar ou vai continuar? E ele vinha aqui chegando e estava na janela e ele disse-me assim… E já sei o que tu vais dizer… A gente não fala mais nisso… E continuámos e casámos daqui… E vocês foram os únicos que se namoraram aqui… E casámos aqui… E casámos aqui… E casámos aqui… E casámos aqui… Sim senhor… E morava ali em cima e eu aqui… E foi morar para aquela casa depois de casado… Não, não… E daqui fui morar para a Grota do Meio… E depois fui da imigração de 65 e fui para o Canadá… Ok… Estamos ao Canadá sempre aqui… Até o senhor muita vez vinha aqui à noite dar um passeio… Vê a medida da janela… Não… O problema é que ela nascia… E depois o senhor daqui emigrou… E até lá a sua vida… Está no Canadá… Já… Tenho uma vida boa… Tive sorte… Trabalhou na fábrica de aviões… Nada vem de lá de cima… Na fábrica de aviões… Não… Na Bombardier… Não… E trabalhou… A Bombardier era outra companhia… Primeiro foi da Haviland… A da Haviland é que era a companhia de aviões canadiana… E depois vendeu… E depois vendeu… Uma parte… A… A… A Douglas… Douglas… Era o que era? Trabalhei lá 29 anos… E fui para lá em 1969… Tanque secado… Até me reformou… 62… Sim senhor… Não me falta nada… Foi a companhia que algeou os maiores malandres que existem no mundo… Por isso é que fui à falência… E fazia parte deles… Ok… E eu ainda era daqueles que trabalhava… Tem aí… E se agora se o senhor pudesse… Reconstruir esta casa e que pudesse apanhá-la… Reconstruir para vir aqui passar… Não… Já não vim… Não… É mutuano… Já estamos a 59 anos… Eu… A verdade é essa… Eu… Estou bom para estar no meu corinho quieto… Vendo os meus filhos… Os meus netos… E o bisneto… A gente tem dois filhos… Cinco netos e um bisneto… Porque o resto… O resto já não me serve nada… Sim senhor… E tem que viver agora… É para a minha família… E o resto… Logo se vê… Aquele dia… Quando puxar no botão… Eu vou… E acabou… Ok… Vamos… E… Como só estava a dizer isto… É que antigamente era duas ribeiras… É… Aqui passava uma… Mais ou menos… Aí… Não sei dizer bem em português… Mais ou menos… Uns dois pés… De largura… E uns dois pés de altura… Aqui passava o canal… Que a aula… Ia por aqui abaixo… Ia… Ia para o moinho… A aula… Passava naquele moinho lá em cima… Daquele vinha para este… Ah… Aquele era o moinho… Aquele era o moinho… Aquele era o outro… E depois ia… Para o moinho aqui… E depois ia para mais dois… E depois daqui seguia sempre… Ou seja o ondeiro abaixo… Ia até… À Praça Aveira… Ou para o Talfândia… À Praça Aveira… Isto é… Talvez uns… Sessenta moinhos… Mais ou menos… Que isto adequava… Então havia muito moleiro… Oh sim… Havia concorrência… É… Naquele tempo… Em geralmente… Cada moleiro tinha… A sua… A sua… A sua área… Havia áreas que tinha… Às vezes dois moleiros… Outras mais… Mas… Tinha… Tinha gente… Por exemplo… Muitos não gostavam de um moleiro… Depois mudavam-se para o outro… Mas tinha… É… Tinha sempre… E depois havia aquela rebeldeada dos moleiros… É… Mas o… O que aconteceu… Deia acontecer mais tarde… Se a gente fica aqui… A minha pai ia vender… Porque… Assim que morria uma família… Os velhos… Os nove… Já naquim que zoio… Já naquim pão de milho… Já naquim pão de milho… E… E era assim… Até foi que isto foi andando, andando, andando… E acabou… Mas… Isto antigamente… Isto aqui dentro era um seseco… Luís… Dá para ver… O senhor… Diga-me uma coisa… Aquela que era a sua casa… Aquela que está lá atrás… Não sei se a máquina consegue apanhar… Mas já era a casa onde este senhor morava… Luís… A pior sensação que tive na vida… Que também fui meloiro… O meu pai mandou-me para a Ribeirinha… Eu odiava essa coisa de meloiro… Esquei a casa e disse a meu pai… Ou o pai arranja-me trabalho… Ou arranja quem faça isto… Que eu não quero saber mais disso… Não quero saber mais disso… E fui trabalhar para baixo com 17 anos… Em balas… Mais altas… De que eu… Em Olxedes… E de lá… Que é principia nos americanos… O canal Ilha 3… Despeta-se aqui… Desta conversa… Tínhamos muito mais… Para saber… Coisas da América… Por exemplo… Mas o senhor Fernando… Como está lá… Encarrega-se do rosto… Obrigado Luciano… Tem aqui o microfone… Para vocês… Dizerem qualquer coisa… Para essa gente… É… Como diz o Fernando… Vai um abraço… Aqui da terceira… Mas é… É pequenino… Mas é portadinho… Mas é portadinho… Para família e amigos… Para família e amigos… Já temos lá… Muitos amigos na Califórnia… Ok… E… E tem dois filhos lá… E é… Só… Ok… E vocês… É a mesma coisa… É a mesma coisa… Muitos abraços… E para a família… E… Saudades desse lugar… Claro… Sim senhor… Olha… Da minha parte… Agradeço… Vocês terem vindo aqui… Eu gostei de conhecer vocês pessoalmente… Quando vier à Ilha Terceira… Se estiver vivo… Procure-me… Eu gosto muito de você… E quando… E quando… E quando… E quando fizesse à Califórnia… Procure a gente… É todos de moito… Ele também é casado com a prima do meu marido… E da… Pois ele é que trouxe vocês aqui… Não… Não… São primos… Ele não… Sim senhor… Ou bebe na Califórnia… É… Mas então… O senhor diga aqui… Qualquer coisa a gente… O senhor ficou… O que é que eu me referi… E já não venho aqui há muitos anos… Gostei de ir hoje aqui… Porque… Eu era pequeno… Quando vinha para aqui em festas… A gente… E aqui… Não… Estou bem certo o lugar… Porque havia todos deste lado… E você… A gente assentava-se a fazer piquenicos… Era para baixo… Piquenicos para aqui… Hoje em dia… E já foi há muitos anos… Eu era pequeno… Estavas naquela altura… Não me lembro qual… Qual era a minha ideia… E… Gostei… Claro… Não… Dei muito para aqui… E umas recomendações ao Fernando… Onde é que o senhor vive lá? Na Artisa… Na Artisa… Acabaste-me de dizer… Que eles vão lá agora… Às festas de… Em princípio… Em princípio… Em princípio… Não sei se vai haver alguma coisa… Pois… Nunca o vi lá… Vejo-lhe sempre para o Norte… Mas… Pode ser que ele vai este ano… Não é… Pronto… Olha… Muito obrigado a vocês… Foi um prazer conhecer vocês todos… Até uma próxima… Obrigado… 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 Obrigado ao senhor… Obrigado ao senhor… E muita saúde… E obrigado a vocês… Muito obrigado… Muito obrigado… Olha… Diz que o Fernando não ia… À Praça de Gote… Ainda tive tempo de chegar lá… Não é… Mas tive pena… Já passei lá… Já passámos lá… Já passámos lá… Vimos a parte do restaurante… Que era para entrar… Mas estava fechado… E vi o edifício… E tudo… Mas já gostei… Já que falou no restaurante… Gostou da comida… Gostei muito… Aqueles bifes… Não foi bifes… Foi polvo… A semana passada… Gostei muito… É bom… Na América é assim pequenina… Que eu sou grande… Muito bom… Muito bom… Já tivemos lá duas vezes… Ok… Sim senhor… Pronto… Obrigado a vocês todos… Obrigado Luciano… Obrigado ao cameraman… Obrigado ao cameraman… Exatamente… Ele está atrás da máquina… Vocês sabem… É como… É como o pessoal… Que aparece nas notícias… Para baixo está de calções… E para cima está de gravata… É o Luciano… É o Luciano… Obrigado… Diz sempre o programa… Cabra Mena… A gente não sabe o nome… Obrigado então… Não… Não é o Cabra Mena… O Cabra Mena… É o outro… Que está na Calfeone… É o Cabra Mena… A mulher da minha prima… Aquela foi boa… De você dizer que era o Cabra Mena… Ela é que dizia que era o Cabra Mena… É o Cabra Mena… Ok… Tu tens que ir lá… Estão teus filhos também… É verdade… É verdade… É verdade… Essa foi boa… Não foi… Que evitam aquilo… Só fazerem… Mas ouve quem agroteu… Ai que agroteu… Ai que agroteu… Não é… Mas os rapazes eram um bom trabalho… E que sabem… E que sabem… E sabem… E conseguem-me com aquilo… Ok… Obrigado a vocês todos… Obrigado… Que a força de meu Pai Deus… E eu… Que a força de meu Pai Deus…